1907, estação da companhia inglesa em Santos, o grande escoradouro de todos os produtos do interior de São Paulo. 1907, o grande porto de Santos, possuindo os mais aperfeiçoados melhoramentos e permitindo aos grandes transatlânticos acostarem as suas docas. 1907, o grande viaduto da estrada de ferro de São Paulo, em Santos. 1910, Vista Geral do Instituto Dona Escolástica Rosa, em Santos. 1910, Instituto Dona Escolástica Rosa, a oficina de alfaiate e os seus aprendizes. 1922, aspecto da inauguração do monumento ao padre Bartolomeu de Gusmão, brasileiro, inventou do balão e percursor da navegação aérea em uma das praças públicas da cidade de Santos, que tem sabido prestar culto aos grandes vultos nacionais. 1916, uma excursão automobilística à cidade de Santos, pela estrada de rodagem que o governo do estado está construindo. 1916, uma excursão automobilística à cidade de Santos, pela estrada de rodagem que o governo do estado está construindo. 1923, não é nenhum exagero afirmar-se que a cidade de Santos vai tendo o esplêndido surto de progresso, sendo há centenas as suas novas edificações, obedecendo aos mais belos tipos arquitetônicos. 2023, na Avenida Ana Costa, por exemplo, que é a via pública elegante por excelência, os prédios modernos são em grande número. Ao espírito observador, diante da impressão que ora registramos, ocorre naturalmente saber quais são os arquitetos e os construtores de obras que são verdadeiramente artísticas, sendo grato constatar que, dentre os mesmos, destaca-se o senhor João Lóio, sobrinho, jovem e talentoso construtor, a quem Santos deve a edificação de vários prédios, de uma rigorosa beleza, com todos os requisitos das construções modernas. 1907, uma perspectiva da cidade de Santos, sobressai nesta vista a obra monumenta das docas, a cujo cais estão atracados inúmeros vapores, O serviço de carga e descarga atinge, às vezes, a tal perfeição que as mercadorias saem dos vagões da estrada de ferro inglesa para os porões dos translatlânticos e vice-versa. 1914, vista da Praça Mauá, em Santos, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL